Pô, os cara tá reforçando alguma coisa aqui, mano Ah! Meu Deus, meu Deus, eu caí É, eu consegui me animar, caralho Porra, eu sou foda O cara que só joga de sled é isso, né, mano Tô cuidando da cozinha, mano Tem cinco ali, tem cinco ali, mano Foi todo mundo Caralho, eu seguro o trem, mano Eu preciso carregar o trem, mano Eu preciso carregar o trem, mano Vem muita gente, velho Peri, 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 peri Deixa ele se passar, deixa ele se passar Então segue, então segue Ó, operador novo Deixa eu ver, deixa eu ver ela Caralho, é um trem, mano É uma serra, cacete E aí, e agora? Cadê o tortão? Ah, ele faz a curva Faz tortão pra esquerda, tortão pra direita Pera aí Ai, caralho Ele machuca? Ele machuca, mano Quebrou, velho Bota o bagulho pra gente testar aqui Bota aqui mesmo Tô saindo Tô gravando Deixa eu ver se tem alguém lá embaixo Ó, mó legal, mano Ó a ratazana aí, mano Cara Eles estão matando o refém Eles querem matar o refém Não é extrair ele, não Eles matam o refém, pô Eles não extraem, não Pô, que susto, velho Cadê? Cara, ele tava aí Eu escutei na câmera Na escada, na escada, na escada Olha como é concentrado Olha como é concentrado Olha lá o teu rinaninho, meu irmão É ele? É o escudo Ele é um escudo, porra Cacete Mano Mano, o bicho atirou várias vezes na parede, mano Quem é mais o vesgo, mano? Quem é mais o vesgo? O bote ou o fantasma, mano? Aqui, aonde? O bote Me segue aí Peguei Correu demais, mano Mas só desertada Desertada, hein Desertada Que porra foi essa? Marota Tá, tem um NASA do avião, um fantasma Sai daí, sai daí É o glass, o glass NASA do avião Cê pensou riu, velho Cê armeira, mano Passou a baixadinha ali, ali, ali Vai lá Pule Minha mira tá muito ruim, cara Arromba de teco Bota Vai, meu compadre Vai lá, vai lá, meu compadre Ai, eu vou morrer Caralho, quase que eu morri, velho Caralho, essa granada foi God, fi É armadilha, porra É armadilha, porra É armadilha, porra Lá, vá, mão Chique, chique, chique Ô, louco É sério? É real, mano, é verdade Errei Agora eu acertei Caralho Vou de C4 Vai que eu vou conseguir pegar meu kill na C4 lá embaixo Não vai danar Será? Sai, 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 sai Sai que é sua Tá vindo Valeu E o defuser tá aqui Peraí, peraí, peraí Onde que tá o sapão aqui Vou subir aqui, vou subir aqui Peguei, peguei, peguei Mano, eu acho que os caras entraram e tá plantando Tô indo Ah, me pegou, me pegou Segura o F, segura o F, segura o F Ah, é verdade, verdade, verdade Sai da frente Olha, mano Mano, eu não tô acostumado a esse negócio de segurar F, velho Essa mecânica não entrou na minha cabeça ainda, não Não reforçou aqui, vem, vem Aonde, aonde, aonde Aqui na garagem, na garagem Esse cara não reforçou Não quer Mas eu vou morrer, mano Se eu quebrar esse, eu morro Ah, não, não fia Não, não, vai morrer sim Ah, morri Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Que medo, que medo, que medo Tô indo Que medo Morreu Caralho, é sério que ele não morreu? Tô dentro Tchau Aí é o bombe, velho É verdade Cara, eu tô dentro do bombe, mano A zami tá atrás aqui, Igor Meu Deus Tô aí nela, tô aí nela, tô aí nela Que medo, morreu O cara te deu um tiro de doze, miserável O cara mesmo O meu cara mesmo sabe que ele tankou a dançada Ai, ela vai entrar, mano Cuidado Eu vou lançar uma C4 lá, hein Caralho Me lançou Errou pra mim, mano Cara, quem joga com vida dois chibas Oito e três, cara Linda É, aqui não tem recruta, não Mano, sacanagem Qual o problema da pessoa usar recruta? Tô ligado Porra, não saquei Viu? Olha isso Caiu Caiu Não tem granada, não? Tem Pode ter mais um Chegou, 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 chegou o trigger Chegou? Deixa eu vir Chegou? Boa Esse negócio de derrubar e não aparecer o ponto é foda, velho Uh, que delícia Meu Deus Que susto, velho Falta o blaze, mano Ele pode vir daí Recarrega o cara Escada, escada, escada Está lá Está com o desligador? Ah, não Aqui O cara está onde? Está embaixo? Está em cima? Ele falou que estava escada abaixo, mano O cara aí Vê se... Está em nada Caralho Agora eu mandei bem E essa aí eu não conhecia, tá? Eu beitei, filho Mano, lascou O cara está aqui Cuidado, galera Do outro bombe aí, mano Relaxa O outro bombe Está firme e forte Nossa Good games Vale falar isso, viu? Os caras vão começar a falar que você está sendo tóxico aí Não, isso é bom jogo, pô É, o jeito vai ser tacar Eu vi um celular aqui, hein? Aqui, ó Vou matar um babaca O cara está no celular, não está? Não é possível O cara estava dronando, velho Muito legal, velho Ai, mano Está lá dentro da cozinha, o João Eu estou andando que nem o maluco Isso é o que está com o ativador O cara está com o lado aqui, velho Aqui, ó Vem comigo, João Eu estou aqui em cima, velho Vou embaixo Desci Então, peguei Peguei já Boa aí, gol Está vindo aqui, está vindo aqui comigo, aqui, ó Escudo! Mata, 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 mata Mata, mata, mata Pegando uma sequestrinha aqui, ó Cadê? Olha, estão vindo Não, nem fudendo Está vindo aqui, ó Pink 3 Meu Deus do céu O cara terminou de matar O Igor, o cara terminou de matar O outro aqui na minha frente, velho Caralho, na última bala, velho Defilso está aqui comigo, tá? Ah, eu estava de costas para a flash, porra Ué, essa flashbang veio de onde? Não sei O Defilso está comigo, caralho Caralho, meu Defilso Minha munição acabou Caralho, mano Minha munição acabou, velho Deu ruim, gurizada Opa! Opa! Ai! Está falando Eu olhei, mano Eu olhei e não vi nada E está limpo Está tudo limpo aqui Eu vou entrar por aqui Tem certeza? Absoluto Foi lá embaixo Ah, foi aqui o bomb, pô Não é lá embaixo É, só não tem cap Vem correndo para cá, ó E me dá a cover aqui dentro do banheiro Aqui que tem um entro Aí eu ativo Filha da puta Opa! Ai! Está limpo, né? Está limpo, né? Morreu aonde? No banheiro, miserável Caralho, cara Estão aqui, estão aqui, estão aqui Passou um Passou dois Peguei os dois Vambora Peguei mais um, né? Colocando município Tomou os dois É, quebrou o risquinho Isso aí! O atalho O atalho O atalho O atalho O atalho Eu dei uns olhados no cara de drone, mano Ele tinha que ver, velho Entraram aqui no bomb Entrou? Entrou? Peguei um Morri Aqui comigo Já vi ele Tá lá ainda Porta, porta, porta Banheiro, porta, banheiro Ô, Leco Eu vou tentar pegar os caras Numa C4 Muito linda, Leco Pelo menos um vai vir, hein? Pois é Não, cara É que toleco Aham, lá Vai te dronar Ah, não, não Avançando, hein, Cade No ping Vai ficar muito Parado Foi lá pro fundo da Maru Aí, meu Aí, meu Caralho Caralho, que bala da puta Essa foi bonita Aham, não Aham Ai, meu Amém.